Só encontramos aquele verbo do Tony. A Bárbara e o Otávio continuam desaparecidos, mas não deve estar muito longe. Imagina, ela foi procurar o Apolo na casa da Moa. Peraí, ela foi te procurar na sua casa? Não tô entendendo. Você deixou ela escapar? Eu deixei, Preta. Parece um absurdo, mas eu deixei. Ela invadiu a minha casa. Ela queria me seduzir de qualquer jeito. Botou na cabeça que tava apaixonada por mim. Aí a Moa chegou lá, se descontrolou. Eu tentei falar com a Bárbara, saber onde o Otávio estava, mas... Enfim, a Moa tá super frágil. Ela teve um problema de saúde. A Bárbara acabou escapando no meio da confusão. Quer dizer que ela decidiu te conquistar, Paulo? Se é uma maluca, é uma maluca muito esperta, né? Tá dando morte em cima do outro herdeiro, do Afonso. Apolo, você... Desculpa a minha indiscreção, mas você teve algum tipo de envolvimento com a Bárbara? Aconteceu alguma coisa? Imagina, claro que não, né? Ô, Felipe! Puxa! Eu até me esqueci do encontro que eu tinha com você aqui pra trabalhar, mas não tô em condições, Felipe. É tanta preocupação, tô com a minha cabeça fervendo. Ô, Afonso, faz mal não. Eu e o Felipe, a gente já jogou uma partida, mas a gente joga outra, né? Lá tem um monte de menino esperando a gente. Vamos embora. Olha, Raí, eu acho que não vai dar não. O doutor Afonso tá precisando de mim pra resolver alguns assuntos de trabalho. Não, não tô em condições, Felipe. Não tô em condições de trabalhar. Hoje não quero saber de trabalho. Depois a gente conversa. Eu já tô indo embora. Eu só vim acompanhar o seu avô. Tchau pra todos. Tchau, Apolo. Tchau, Apolo. Por favor, você sabe onde é que fica a casa da namorada do Apolo? Sim, ó. Você vai por aqui, vira à esquerda. A primeira ali? É a primeira ali. Muito legal. Obrigado, hein? Olá! 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 código ra1 Foi lá! O Gabriel … Que brosa Incupdesini só o Σ今be' O Porraí continua o mesmo, né?! Sandy, Esportanio, Exengredi видео … Vai ser vencedor. Tem todas as características. Isso de vencedor é que eu não sei. Não, eu quero que meu filho seja um homem de bem. Honesto, íntegro e corajoso. Vai ser. Je salva no Pai era tudo isso. Veio no Pai é tudo isso, Magombovas. Sim, mas eu quero que o meu filho tenha um destino completamente diferente do pai dele. Eu quero que ele seja feliz, que ele seja feliz, que ele case com uma mulher bacana e que ele tenha uma penca de filhos com ela. Eu adoro família grande. Eu acho que se eu tivesse tido uma família grande, se eu tivesse irmãos, eu não estaria do jeito que eu estou me sentindo agora, né? Sozinho, assim, sem rumo. O Raí ainda pode ter irmãos, Preta. Estou achando cada vez mais difícil, Felipe. Você está com alguém, Preta? Não. Nem eu. Bom, eu já vou indo. Felipe, eu fiquei muito feliz em te ver aqui de novo. Brincando com o Raí. Como você fazia antes. Tá bom. Tchau. E aí galera, dentro de um instante vamos iniciar o campeonato com a Jota de São. Tchau. 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 A gente dá boa sorte. Opa. Muito obrigado aqui. Tchau. Boa. Bom que você chegou. Você trouxe isso daqui. Era do Pedro. Essas conchinhas, segundo ele, dava sorte, meu. Amuleto. Pô. Valeu. Eu danço melhor, Bra. Eu danço melhor. Eu danço melhor. O que você tá falando, Bárbara? O que você sabe da minha vida? Da vida da moa? Ela mentiu pra você. O quê? É. É isso mesmo. Ela tá te enganando. Tá te fazendo de otário. Ela não tá doente. Tchau. 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 Tchau.